Olá pessoal, mais um vídeo aí pra vocês aí de pesca sub, mostrar pra vocês aí como é lindo esse local, esse ambiente aí, subaquático aí né, como é, e conforme eu sempre falo pra vocês o intuito nosso aí, o meu né, os outros irmãos aí, não é tanto só a gente fazer a captura também mostrar o ambiente, esse local aí onde a gente foi pescar, era o local onde a gente viu a outra ilha né a gente tava em uma ilha, de lá viu essa outra ilha, a gente foi lá, um ambiente muito bonito, embaixo tava bonito, me parece coisa de cinema, só quem mergulha sabe o quanto é lindo né, a pesca sub, esse esporte que é muito lindo, e quem nunca mergulhou vendo umas imagens dessas eu tenho certeza que tem vontade de mergulhar, um local muito bonito, um lado dela não é tão fundo, o outro lado dela tava em torno de 4 a 5 metros e até um pouquinho mais, mas é, o intuito meu aí era de fazer essa imagem, como era a primeira vez que a gente foi aí nessa ilha né, um ambiente lindo, muito bonito, umas imagens muito bonita, eu mesmo sou apaixonado por esse esporte, acho muito lindo e por isso que eu falo pra muitos amigos, eu gosto de mergulhar que é um ambiente onde me traz paz, me traz sossego, é uma terapia, pra muita gente é uma terapia e pra mim mesmo é uma terapia, um ambiente muito lindo e possivelmente, é, eu quero mostrar em outros vídeos aí também, vai ter captura também, entendeu olha como é lindo esse local, ambiente lindo, local que é cheio de mata-cabra local muito bonito, tava eu aí, o amigo Rogério, Rogério sempre mergulha aí comigo, sempre que pode, um ambiente muito lindo e aproveitem aí, esse local, essa paisagem e que Deus abençoe a todos aí e que Deus abençoe a todos, e que Deus abençoe a todos aí e que Deus abençoe a todos aí e que Deus abençoe a todos aí Obrigado. Obrigado.